Há uma frase que eu não me recordo de quem é o autor da faculdade que dizia mais ou menos assim Uma organização quando cresce ou se complexifica ou tende a desaparecer E o Grupo Latina, que é a nossa casa, a nossa empresa, é o grupo que ao longo do tempo, ao longo dos anos tem-se tornado mais complexo, mais organizado, mais eficaz Hoje estamos em 7 cidades, temos no grupo cerca de 500 pessoas Temos vários serviços associados que vão muito para além da compra e venda do imóvel, para além da mediação E temos uma estrutura tão grande quanto o tamanho do país e do mercado E temos também essa flexibilidade de ter uma estrutura pequena capaz de atuar com a especificidade do mercado de Lisboa Os mercados são muito diferentes e de alguma forma todos são voláteis E aí E aí E aí E aí E aí